Aqui é o teste Daquela lavadora que eu troquei o cesto A consta 8 kg Que eu troquei o cesto Inox, olha aqui Cesto de inox Eu substituí um cesto de plástico Pelo de inox O teste está dando certo Beleza, aqui A consta 8 kg O tanque também é um tanque reforçado De 15 anos, os dias são muito fracos Então o teste deu certo Ok, viu Tchau